Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Brenda cansada, estou aqui com a Isabela cansada, olha o peitão dela E estou aqui com a Ana Clara cansada, olha que a outra aqui do lado Hoje nós vamos pra onde, gente? Ouro preto! Que nojo, que nojo, vocês vão acompanhar tudo com a gente, então bora pro vídeo de hoje, minha filha, vamos passear o ouro preto! Bora lá! Começamos a nossa viagem em direção ao ouro preto, de Belo Horizonte até ouro preto, são cerca de 107 km, 2 horas mais ou menos de viagem A gente passa por várias cidades, como Itabirito e também a gente passa por Amarentina e outros distritos de Minas Gerais, até chegar em ouro preto A estrada é muito boa, um tapete, sem dificuldade nenhuma, a gente pega a BR-356 em direção ao ouro preto, então seguindo o Google Maps ou o Waze, você consegue chegar com muita facilidade até ouro preto A estrada é linda, cheia de vegetação, tem bastante curvas, então tem que tomar cuidado na hora de fazer as conversões pra evitar acidentes A cidade de ouro preto é bem tranquilo chegar, não é difícil, também tem outras opções, saindo de Belo Horizonte, indo de ônibus até ouro preto também Não é longe, então é um passeio muito legal pra fazer em um final de semana e conhecer a cidade de ouro preto e fazer um bate e volta voltando pra BH A cidade é muito linda, olha que é tudo instagramável, tem um hostel aqui, hostel imperial, república Maracangalha, gente, que difícil esse nome, hein? E a igreja, é o lugar como diz, é a república Muvuca, república Muvuca, olha pra você ver que visão, hein? Visão de águia Gente, aqui em ouro preto, o que vocês estão achando da cidade, gente? Estão gostando? É uma cidade que você andando, passeando aqui, vocês já vão divertir, já é o próprio passeio, a cidade inteira é um passeio, entendeu? É linda, é linda a cidade e tipo assim, eu tô adorando, tem muito passeio que eles chamam pra passeio aqui, nas minas, falaram que é 60 reais o passeio E vocês vão acompanhando a gente nesse dia, estudante paga meia, 30 reais A cidade é muito linda, e eu tô quase caindo aqui, mas a cidade é linda, né menina? A cidade é linda, vamos ali nesse... É, tem que interagir, galera, tem que interagir no vlog E Dana, aqui achamos um lugar pra almoçar Qual que é o nome do restaurante, Isabela? Ajuda Tiradente Restaurante Tiradente Nossa, o pior do tranguinho, é caro Restaurante Tiradente Vai limpar Se você quer economizar em Ouro Preto, uma boa opção de restaurante é o restaurante Tiradente Ele fica na região central, o almoço custa 28 reais com buffet livre Não tem muita opção de variedades, mas é um almoço gostosinho que você vai pagar mais barato do que a média de restaurantes ali na região central de Ouro Preto Estudante Estudante Gente, você é daqui, moço? Eu sou daqui É, onde que tem lugar aqui pra gente sair de noite? Noite, o que? Pra baladinha, música Não posso também Você sabe? Vamos sair, moço Você sabe, moça? Vamos Mas você vai achar o que eu saio aqui, eu saio aqui, reto No barroco, mas aqui Minas do Palácio Velho e Minas do... Aqui você tá olhando a mina, o começo da mina, aqui tem uma nascente, tá vendo a nascente? Tá no outro bar, né? Tem uma nascente lá, tem um salão de quarto, tem tudo aqui. E é tudo lá pra baixo? Tudo pra baixo. Muito legal. A gente faz passeio a pé até chegar na mina lá. Segue aqui? Eu ia explicar pra vocês lá também. Nossa, que casa linda. Quem que mora ali, moço? Como é aquela casa ali? Olha aquela casa? Olha ali. Será que alguém mora ali no meio da queimato? Olha, chocadíssima, babado, gente. Aqui é... Você piscou, minha filha. É uma beleza natural diferente, minha filha. Aqui é bonito. Não tem lugar feio aqui? Vocês acham algum lugar feio aqui? Não. É só lugar bonito. Por isso que é patrimônio mundial da Unesco, gente. Não tem como não ser patrimônio mundial da Unesco. Tem, não tem como. Já chegamos aqui no nosso quarto de hotel. Eu vou mostrar pra vocês como que é o hostel daqui. Mas eu fiquei muito pistola, gente. Mas muito pistola mesmo. Conta aqui comigo, Isabela, o que aconteceu com a gente. A gente chegou no hostel e aí duas senhorinhas chegaram. Uma foi fofa. É, uma foi boazinha. A outra, uma sem educação, numa grosseria. Tipo assim... Vocês vão se decidir. Vocês vão se decidir numa grosseria, gente. Mas numa grosseria. Aí ela deu a chave do quarto errado. Aí a gente foi tentar entrar no quarto. A moça olhou pra nossa cara assim, tá querendo entrar no meu quarto. A mulher olhou com uma cara de susto pra gente, minha filha. Ela assustou. Ela não falou nada não, gente. Ela só assustou. É, ela assustou com a nossa cara feia. Tentando entrar dentro do quarto dela. A senhora deixou a gente esperar quase meia hora pra conseguir achar uma chave. No final a chave tava errada. E achar a outra chave tava assim, bem na nossa cara. Ai, gente. Sério. Dias de luta e dias de... Luta. Não. É dia de luta e dia de luta, minha filha. Meu Deus do céu. Todos de banho tomado. Vamos devagar, gente. Senão eu vou agarrir. De banho tomado. Olha, gente. Aqui é o ponte, tá? Aqui é o ponte pra tirar foto. É aqui. Aqui é o ponte. Né, querida? É. Que linda essa igreja, gente. Que coisa mais linda. Casais, crianças, jovens. Sofens. Sofens. Olha, sofens. Onde? Ouro preto. Estamos procurando um lugar pra gente comer. Mas primeiro a gente vai o quê? Bebê. Viemos numa... Viemos no armazém do quê? Armazém rural. E aqui no armazém rural, ó. Vocês pediram o quê, meninas? No armazém rural, ó. Olha, fez a propaganda do armazém rural. Olha, já veio, hein? Rapidez, hein, moça? Muitas graças. Eficiência. Muito obrigada. Eficiência, ó. Shopizinho pra branjinha. Você pediu o quê, querida? Caipirinha. Uma caipirinha. Caipirinha de limão. Caipirinha de limão. Aninha também. E você pediu o quê? Caipirinha. De limão. Não aconteceu. Isso aí. Vem batatinha. Isso aqui é uma geleia de jabuticaba. E essa daqui é de pimenta biquinho. Olha. Deixa eu comer, querida. Para de filmar. Olha a hipocrisia. A hipocrisia. Delícia, tá, gente? Delícia. E vira, 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 vira. Tem um cheirinho de maracujá. Que vocês não têm noção. Não tem o cheiro? Cheira. Cheira. Tem. Tem cheiro? Cheira. Tem. Cheiro de quê? Cheiro de quê? Maracujá. Gente, o cheiro é maravilhoso, tá? 18 reais esse copão aqui. Bolinho de abóbora com carne seca e requeijão. 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 Ele custa 32 reais, olha. Esse aqui que a gente pediu, ó. Bolinho de abóbora com carne seca e requeijão. Aqui tem os valores com os preços das comidinhas. E aqui a gente tem o preço das bebidinhas. Ó, agora é a sua vez. Experimenta pra mim e me fala o que você achou. Tá bom? Deixa eu ver. Hum, que sabor, que sabor. Opa. Ai, gente, que talento, que talento. Ai, amei, muito. Estamos na noite de ouro preto, não é, meninas? Vamos ficar. Olha que linda, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vou mostrar pra vocês o nosso quarto do nosso hostel. Nosso hostel. Aqui, ó. Ele tem quatro camas. Essa é a Sola. Essa é a mienha. E essa é a da Bela. Esse aqui foi o quarto que a gente ficou pra dormir. Muitas emoções, né? Muito estresse, mas deu certo. Tem uma janelinha ali. Vamos ver a vista da janelinha. O hostel em si, ele é imenso. Olha lá. Uma das igrejas principais aqui de ouro preto. E eu vou mostrar um pouquinho do hostel pra vocês verem como que é aqui. Quanto que a gente pagou na diária, amiga? R$ 85,50 pra cada. R$ 85,50 diária com café da manhã. Pra cada uma. Que delícia. E cafézinho muito bom. O café tava gostoso, não tava? Uhum. Sabor. A decoração é bem legal, tá vendo? É uma decoração diária, uma plantinha. Vou mostrar pra vocês o rosto. Ele é imenso, gente. É enorme. Bora, 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 bora. Olha. Host internacional. Discover real hostel experience. Ele é bem coloridinho, sabe? Bem bonitinho. Vou mostrar pra vocês. Olha que gracinha. Tchau, tchau tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau tchau, tchau. O rosto que a gente ficou, a gente gostou bastante. Ele é mais simplesinho, mas foi muito bom. O café da manhã é bem gostoso. Teve aquele probleminha com uma das funcionárias que tratou a gente com um pouquinho de uma falta de cuidado na hora de conversar. Mas no final das contas foi bem legal a experiência. Muita natureza, muito verde. É muito bonito, tá? Tá vendo? Muita montanha. Minas Gerais, olha que linda. Qual que é o nome dessa planta? Dessa árvore? Araucaira? Araucaira, que coisa linda. Maravilhoso. Olha o bambô. Mas aqui o que impressiona também é o verde misturado com as casinhas coloniais, que dá todo o charmezinho, o charmezinho da cidade. Qual é o fruto que dá o quê? Com uma pinha. Não, repete de novo. Qual é o fruto que dá em árvore? O quê? Consegue te nortear? É. Uma mapinha. Nossa, comediante, comédia. Olha como ela tá rindo. Eu entendi. Olha como ela tá rindo. Eu entendi. Humorista, gente, comédia, comédia, comédia. Meu Deus, você é fofinho demais, gente. Olha que coisa perfeita. Olha que perfeição. Que amorzinho. E da paisagem linda, olha que coisa mais perfeita. Olha que coisa linda. A brilhantou mais ainda a paisagem, gente. Olha que fofinho. O doguinho. Ih, amor. Bonitinho demais, né, gente? Aqui tudo é lindo. Ai, gente, ele deitou. Ele deitou. Ele deitou. Olha pra cá, meu filho. Ei, meu amor. Tem muita loja que vende prata. Vende... Ai, a gente comprou uma dessa. Ai, olha que coisa linda essa daqui, gente. Ai, eu achei essa daqui linda, ó. E o preço não tá ruim. R$15,00. Ó. Muita coisa. Ó, R$30,00 um quadrinho, né? Tem os conjuntinhos de colares. As pedras. Pra as bruxinhas. Nessa praça principal aqui, de Tiradentes, é onde fica o fervo, minha filha. Do lado de cá tem a rua direita. Tem várias chocolaterias aqui. Pedras. Muitas pedras. Gente, tudo aqui tem pedra. Tem pedra. Bebidinhas. Olha, mais pedras especiosas. Precious stones. Muito lindo, né? E tem uma feirinha aqui também, de Eruá. Nós passeamos pelo Museu da Inconfidência. Fica bem ali na rua Tiradentes, a rua principal. O museu é gratuito. Só tem que guardar os pertences nos lockers. Tem uma vista bem bonita. E é bem legal de conhecer dentro do museu. Não consegui filmar pra vocês, porque não é permitido a filmagem dentro do museu da Inconfidência, tá? Eles só permitem tirar fotos. Então eu não consegui filmar. Mas é bem bonito e é um passeio gratuito que vale muito a pena conhecer. Vamos conhecer mais um monumento de ouro preto. A gente foi no Museu da Inconfidência. Só que lá a gente não pode filmar, meninas. Então, vou ficar a dever a filmar, velho. Mas aqui é bem bonito. Olha, que perfeição. Olha que linda. Belíssimo, gente. Belíssimo. Tem que ter bastante canela, mas é lindo demais, olha. Mais uma igreja. Mais uma igreja. Aqui tem uma vista linda, gente. Que vista bonita da cidade. Olha que beleza. Belíssimo, gente. Cidade é linda demais. Misericórdia. A parte histórica de ouro preto realmente é diferenciada. As igrejas de ouro preto, a maioria delas são pagas pra entrar. Então, se você quiser fazer o passeio dentro da igreja e conhecer, leve dinheiro vivo, que a maioria delas aceita dinheiro, apenas dinheiro vivo. Então, leve dinheiro pra você poder conhecer as belezas das igrejas também. Não são todas que são pagas, mas algumas são pagas sim. Então, leve dinheiro pra não passar perrengue. É o que? Comer, comer. Comer, comer. É o melhor para poder... Crescer. Mais pros lados. Mais pros lados. Esse aqui é 40 reais. Pode comer à vontade, né? Vocês viram aí, a comida parece ser muito boa. Tá gostoso? Sabor? Mãe delícia. Ninguém quer guerra com ninguém quando tá comendo, né? A gente almoçou nesse almoço aqui. Nesse almoço. A gente almoçou nesse restaurante aqui. Forno de barro. Me conta o seu relato. O que você achou do forno de barro? Muito bom. Gostoso? Uhum. Gente, eu tô com uma pança imensa. Tô cheia pra caramba. E a comida é muito gostosa. Vale os 40 reais? Vale. Vale os 40 reais. E tem Coca KS, que é... Geladinha. Geladinha. O que você achou do almoço? Estava uma delícia. Valeu a pena? Sensacional. Compensou os 40? Compensou. Ê! Vamos finalizar a nossa passagem aqui por Ouro Preto. Nós estamos aonde? Qual que é o nome do negócio? Esquina da Realeza, não é? Esquina da Realeza. Porque somos princesas. E a gente vai provar. Olha, a outra já queimou a largada aqui. O que você tá comendo de gostoso? Gente, vamos ficar meia hora aqui esperando uma xia. Eu acho que é uma tortinha de quiche. Quiche de almoço. Quiche de alho poró. Que chique. E a sua bebida é o que, minha filha? Caputino Realeza. Caputino Realeza? Dá uma provadinha pra mamorinha. Gostoso? Bom? Nossa, gente. É muita expressão. Meu Deus. Que expressividade. E você, minha filha? O seu é o que? Chocotino. Chocotino. E um café com canela e chocolate. Olha, gente. Apresentador, hein? Essa daí? E uma tortinha de frango com requinjão. Ai, que sabor. Muito bom, gente. Experimenta o seu treco. É bom? Diz pra mim. De vida. Essa daqui. Essa daqui é tablada, viu, gente? Essa daqui é atriz. Essa daqui é de primeira ali. E eu peguei um chocolate de queijo. Olha que delícia. Um chocolate quente. E uma tortinha de frango. Sabe o que eu perguntei pra moça? Eu falei com ela assim... Qual que é o maior? Aí ela... Tá muito quente. Quente. Eu perguntei pra ela assim... Qual que é o maior? Aí ela falou assim... É tortinha. Aí eu falei assim... É essa mesma, querida. É essa mesma. É essa mesma. Esse chocolate quente é muito cremosinho. Olha. Olha que cremoso. Ó. Cremosidade. Voltei pra dar o meu relato. E dizer o que eu achei de ouro preto. Foi a minha primeira vez na cidade. E eu gostei bastante. É bem pertinho de BH. Então se você mora na região de Belo Horizonte. É muito fácil de você chegar. E até vem gente do mundo inteiro, gente. A cidade fica lotada de mochileiros. De pessoas gringas. De gringos. Querendo conhecer esse patrimônio mundial da Unesco. A cidade é maravilhosa. Principalmente a região do Centro Histórico. Que a gente consegue ver uma infinidade de vegetação. De verde misturado com as casinhas coloniais. E é uma cidade maravilhosa. Adorei conhecer. Não é uma cidade barata. A gente conseguiu fazer até passeios ali mais em contas. Aproveitar realmente a cidade. Andar. Caminhar. Então assim. Não é barato. Mas é muito bom. E eu acho que tem opções para todos os bolsos. Do mais refinado ao mochileiro que precisa economizar para poder viajar mais. Então tem opção para todo mundo lá em Ouro Preto. Gostei bastante da cidade. A vida à noite lá. Pelo que a gente viu no dia que a gente foi. Não é tão movimentada. É um pouquinho mais parado. Não tem tantos bares. E fecha um pouco mais cedo. Parte de meia noite. Não tem nada tão... Não tem muita coisa aberta. Sobre a noite de Ouro Preto. A gente viu que não é uma noite movimentada. Com muitos bares, boates, baladinhos. Não tem isso, tá? Lá é uma cidade universitária. Então tem muitas festas universitárias nas repúblicas. São várias, inúmeras repúblicas em Ouro Preto. Então você tem que ter um contatinho ali para te colocar dentro de uma república. Para você participar de uma festa. Mas enfim. Se você está procurando restaurante, é o que você vai mais encontrar. Tem o Pizza Passo Jazz. Que é bem famoso lá em Ouro Preto. E muita gente gosta desse restaurante. Eu não tive a oportunidade de conhecer. Mas quando eu voltar, quero conhecer sim. Mas é mais aquela coisa de você sair para comer. Para alimentar. Não é aquelas baladinhas para dançar. Não tem nada específico que a gente tenha visto no centro de Ouro Preto. Mas a gente gostou bastante. Uma coisa que incomodou a mim e as minhas amigas lá em Ouro Preto. A gente ficou um pouquinho incomodada com relação ao atendimento. Nos locais que a gente foi. Não em todos. Mas a maioria dos locais pareceu que não tinha aquele carinho. Aquele cuidado na hora de atender. Era uma coisa mais comercial. Como tem um giro muito grande de pessoas ali. É uma coisa mais comercial. Não tem aquele cuidado com o cliente. Pelo menos nas lojas, nos lugares que eu fui. Muitos lugares foram queridíssimos. Eu vou recomendar para vocês três lugares que a gente foi super bem atendida. Muito bem atendida mesmo. Eu amei o atendimento desses lugares. E eu vou deixar aqui para vocês. O primeiro é o Armazém Rural. Tem aqui no vídeo que a gente foi lá. As meninas são uma gracinha. Atenderam a gente com muito carinho. Muito gentis. Uma gentileza ímpar. Outro lugar que a gente gostou muito de almoçar é ali na região central mesmo. Na Praça do Tiradentes. Tem um restaurante chamado Forno de Barro. Esse restaurante Forno de Barro também foi muito bom. Atenderam a gente com muita gentileza. Com muita educação. E a gente gostou a prova. E eu achei que o valor compensou. E o último lugar que eu recomendo que vocês vão lá. Em Ouro Preto. Dos lugares que eu gostei bastante. Do atendimento, tá gente? O atendimento foi muito bom. E foi o atendimento do Esquina da Realeza. Que é uma cafeteria. E lá em Ouro Preto. Então assim, eu gostei bastante do atendimento. Esses meninos super simpáticos. Super atenciosos. Gostei bastante do atendimento deles. Então esses três lugares foi o que eu mais gostei. O creme de la creme. Do bom atendimento lá em Ouro Preto. Muitos lugares eu não gostei do atendimento mesmo. Porque eu senti um pouco de descaso, sabe? Parece que a pessoa não estava fazendo muita questão. De atender a gente com carinho, com cuidado, com excelência. Entendeu? O mínimo de... Oh, você está fazendo de alguma coisa? O que eu posso te ajudar? A gente tinha em todo momento... Ah, eu queria olhar isso. Eu queria olhar aquilo. E a loja vazia, sabe? Algumas das lojas que a gente foi. Não foi todas, tá gente? Deixando bem claro. Bem claro. Cristalino pra vocês. Primeira coisa. A gente não conheceu todos os lugares de Ouro Preto. E a gente nem conseguiria em dois dias. A gente conhecia alguns lugares. E dentre alguns lugares que a gente foi, a gente não gostou tanto do atendimento. Mas esses três principais que eu já falei com vocês, foi excelente, excepcional. E um lugar, ele não é feito só de pessoas incríveis e maravilhosas. Que atendem a gente com todo cuidado, carinho e amor. Também tem pessoas que não estão tão afim assim. E está tudo bem. Isso acontece em vários lugares do mundo, do Brasil. E é assim e sempre vai ser assim. Então assim, eu deixei essas recomendações de lugares legais que eu gostei de conhecer. Não, isso não que eu estou falando, essa crítica referente ao atendimento. Não é sobre Ouro Preto em si. Foi o que eu notei quando eu visitei em alguns locais lá. Mas no geral eu gostei bastante. Vale muito a pena. Conheça. É um museu a céu aberto. É um museu a céu aberto. E eu acho que vale muito a pena você conhecer. Estava conversando com locais lá. Eles falaram que na parte ali central, onde tem as casas coloniais, onde tem a parte mais comercial. As pessoas mesmo, os moradores ali, eles não ficam ali naquela região central. Eles moram um pouquinho mais distante ou ficam em Mariana, que é do lado de Ouro Preto. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Um beijo na bunda. E tchau. Lembra, gente? Interpretação de texto, tá? Eu não falei que a cidade e as pessoas são mal educadas. Eu falei que em muitos locais que eu fui, eu não gostei do atendimento. Mas isso não é uma realidade total do local. Interpretação, hein? Interpretação. Beijo na bunda. Tchau. Tchau.